A CIDADE NO BRASIL 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 Ajuda-te a protetiva Ajuda-te a protetiva E um outro dia na terra Eu e te Brindisi, Gallipoli bello Fermate fresche de stagione O Tranto, Basto Rimini bello, Rimini fresco Taormina tropea Sanremo bello Trenitalia ti porta proprio ovunque Scopri le oltre 100 destinazioni dell'estate E con l'offerta insieme Hai il 30% di sconto sul prezzo base dei biglietti Offerta a posti limitati e soggetti a restrizioni Scopri di più su Tranitalia.com Ti regalerà la felicità L'Ado Italia solo musica e tal Sembra un po' Dicono che il mondo gira solo in senso opposto Dicono che prima o poi ritrova il verso giusto Io quero di vero Vogliamo tutti eh Jennifer Lopez featuring Cardi B DJ Khaled di Nero Davvero molto figo questo disco Ecco è il tune of the week di questa settimana Siamo pronti per iniziare il weekend Quindi sono pronto per aprire le porte di casa mia Benvenuti in the Silver House What's going on? This is the S-man Roger Sanchez Hi guys, I'm one more Hey, what's up in Italy? This is Danya It's all the others They're listening to In the Silver House This is the Worldwide Show In the Silver House Music and sound By DJ Leandro da Silva Buonisci paratoros Buona serata Sono Leandro da Silva Inizia la tre giorni di In the Silver House Che come ben sapete Vai l'onda il venerdì Dalle nove alle dieci di sera Il sabato e la domenica Dalle due alle tre del pomeriggio Non sono da soli Se ne ha Ingce Iniziale Dalle Dalle Iniziale Di A LEVY NÃO YAKUNUNA RABBANA HAB LĸNA MIN AZUAGINA WODRQIATINA QURTĀ AYUN QURTĀ AYUN EJANNA LIMUTTĀIN IMAMA AULÁTUKUM TAKAD CZABTUN FASWON FAYQUON UNA ZAMA SADAK ALLAH OMAILA SADAK ALLAH OMAILA NA RAZEEM OMAILAGA RASULA KREIM SUDAK ALLAH OMAILA NA RAZEEM SHUKERALELEKU ACHTASA BELMA NACHTEMU HADLALA D DEMONTAMYZ METEMYIZAT CALIMA LAKULL-LASH para todos os irmãos. Eu vou te dar um abraço e te dar um abraço e te dar um abraço. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso que aconteceu, então se a pessoa nunca atingiu, não atingiu, não atingiu, não atingiu, não atingiu, não atingiu, não atingiu. O que é isso que aconteceu? O que é isso que aconteceu? O que é isso que aconteceu, não atingiu, não atingiu, não atingiu, não atingiu. Não atingiu, não atingiu, não atingiu, não atingiu. O que é isso que aconteceu? 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 A CIDADE NO BRASIL Maior, amintindu-și de mine, li se pare că nu pentru ele, ci doar pentru mine timpul a trecut, că trebuie, trebuie, trebuie să fiu astăzi foarte bătrân, în vreme ce ele pururi sunt tinere, pururi așteaptă și alții și alții și alții. Ați ascultat versuri de Ben Corlaciu, 1924-1981, în lectura actorului Constantin Codrescu. MULȚUMIT PENTRU VIZIONARE! 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 E o mais de seus artistas favoritos 40, 40, 40 Em seus olhos tem um azul azul E o que tem Rafa e Wimbledon E o que está no apuro? Qualquer que saque bem sabe que está sem apuro Menos 20 e volvemos a notícia de ultimisionada E o que tem o que fez o que fez o que fez a terreno E o que fez o que fez o que fez? E o que fez? E o que fez? Tranquilo, toma ansiomet Ansiomet con vitamina B contribuye ao funcionamento normal do sistema nervioso Ansiomet, consulta ao farmacêutico ou dietista Onda Tiro Granada 92.0 FM Aprender inglês é importante? Em The Globe, como tu, sabemos que sim Em a formação de teus filhos, não te la jogues The Globe, centro premium de Cambridge E uma academia de inglês en Granada Com instalaciones especializadas para cada edad escolar E a partir de primaria e adolescente 30 anos nos avalan The Globe, formação PUS, tu decides Em Móveis Delgado, nos adelantamos a las rebajas A todos nossos produtos de tienda Sobre o seu preço de promoção Todos os viernes, a la unha y cuarto Cocina fácil, cocina en la onda Um espaço gastronómico Conducido por Carlos Caballero Top chef de esta casa E diretor do projeto Pilsa Educa Con truco, recetas, novedades, aplicaciones Últimas tendências E experiências culinarias Recuerda, cada viernes, a la unha y cuarto Cocina fácil, cocina en la onda Um espaço patrocinado por Yellow Hosteleria fácil Onde a onda 0, especial mundial de Rusia 2018 Alberto Pereira 1, especial ją 1, especial quickly Uma vez 1, especial Do KISS FM KISS O melhor dos 80 e os 90 Até hoje KISS Sim, sim. E aí 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 E aí